Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cante Comigo, eu sou a Jess e venho convidar vocês para assistir esse vídeo. Você que não é inscrito no canal e quer ficar sabendo dos novos vídeos, se inscreve aqui embaixo, deixe seu comentário, seu like e não esquece de ativar o sininho porque é importante para você ficar sabendo das notificações. NANI AWA Sr. A始mada é sempre que eu não me lembro de verão. A espécie de você é o seu coração. Você não é só um dia. Você não tem nada de verão. Você não tem nada de verão. Você não tem nada de verão. Para amanhã. Amém. Amém. Amém.